Estamos aqui para agradecer à Câmara Municipal, na presença do senhor Neném Barra, pela devolução de mais de R$ 459 mil aos cofres da Prefeitura. Isso é de muito êxito da administração dele à frente da Câmara, que fez uma economia e determinou esse repasse à Prefeitura, em um momento difícil que a Prefeitura estava passando, da queda de repasse do Governo Federal à nossa Prefeitura. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Neném Barra e a todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal. É com muita satisfação e prazer que estou aqui ao lado do Prefeito e o Binelli, e o José Lúcio Barra. Fazendo a devolução perante a lei, que a lei exige de valores, oriundos de economia da Câmara Municipal. Estou deixando claro, da Câmara Municipal, eu como gestor, estou aqui representando todos os vereadores. É bom enfatizar que é muito importante o vereador, dessa forma ativa e direta, que o vereador participa de uma administração pública de um modo geral. Então, doutor Binelli, a gente está devolvendo uma, que é uma legalidade pela lei, e outra, por presenciar a sua coerência, a sua transferência e a sua honestidade com o dinheiro público. O que é do povo, volta pro povo. Nossa cidade realmente quem passa.